TÍTULO II. DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES CAPÍTULO I. DOS CRIMES Artigo 281. REVOGADO CAPÍTULO II. DA APREENÇÃO DE DOCUMENTOS Artigo 282. A Seguridade Social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos em lei. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão normas específicas para Inciso I. Apreensão de comprovantes e demais documentos Inciso II. Apuração administrativa da ocorrência de crimes Inciso III. Devolução de comprovantes e demais documentos Inciso IV. Instrução do processo administrativo de apuração Inciso V. Encaminhamento do resultado da apuração referida no Inciso IV. Autoridade competente, é Inciso VI. Acompanhamento do processo judicial